Especulado no Vasco, Odair Hellman fala sobre possível retorno ao futebol brasileiro. O treinador destacou que foi sondado por equipes brasileiras. No entanto, não aceitou as propostas por motivos particulares. O técnico Odair Hellman, especulado no Vasco do Gama, disse que pretende voltar ao Brasil. No entanto, deixou claro que, neste momento, ainda não sabe sobre o próximo passo que vai dar na sua carreira. Em entrevista ao programa, dividida, do UOL Esporte, Hellman disse, eu vivo o momento, eu vivo o hoje. Falar em voltar ao Brasil, claro que um dia eu vou voltar, eu quero voltar. Mas hoje eu não sei qual vai ser o próximo passo. Se vai ser a continuidade aqui fora ou se vai ser uma volta a um clube brasileiro. E completou que não definiu se vai retornar ao Brasil ou se quer trabalhar no mundo árabe. Eu sou profissional do futebol, estou aberto a novas oportunidades, afirmou. Além disso, ele declarou que teve propostas de clubes brasileiros, mas ressaltou que não foi possível aceitá-las por motivos e decisões particulares. Odair Hellman treinou o Au Au, dos Emirados Árabes Unidos, de dezembro de 2020 a junho de 2022. Atualmente, o treinador está sem clube.